Olá pessoal, quero fazer um convite especial, essa época é um momento de descansar, refletir, tem muita gente trabalhando, mas para os advogados que atuam no meio jurídico, é um excesso, o excesso nós temos que aproveitar, mas 2023, não deixa passar despercebido não, quero fazer um convite muito especial para você, venha fazer a pós-graduação comigo, no meu escritório, na sala de reunião ou no auditório do escritório, eu quero que você conquiste seus sonhos, eu quero que você seja especialista em Direito Mundial, você é advogado ou advogada, não desista da profissão, presta atenção nesse segmento do Direito Mundial, eu quero te ajudar, conto com você, as matrículas estão abertas, a pós-graduação vai iniciar agora no início de março de 2023 e eu espero você, uma vez por mês, aos sábados, curso presencial, presencial, uma pós-graduação muito forte para ajudar você, tá bom? Espero você, pós-graduação em Direito Mundial, prática, focada na prática, uma vez por mês, aos sábados, para você que é de outro estado, para você que é de outra cidade, para você que é de São Paulo, não vai cansar e vai aprender muito, vai aprender muito e vai pegar energia boa do nosso escritório, tá bom? Um abraço e até a próxima para você, espero você!